Fala pessoal, dando continuidade ao primeiro vídeo que eu realizei com Dona Irassema e seu Francisco a entrevista que foi feita no casarão do Pereiro, da Fazenda Pereiro. Quero mostrar para vocês um pouquinho do exterior dessa casa. Aí está a piscina que era utilizada pelos donos, antigos donos, né? A Fazenda Pereiro era uma fazenda que tinha grande extensão de terra, em torno de 2 a 3 mil hectares no total. Uma fazenda que produziu muito leite, produziu muito milho, feijão, produziu algodão, produzia girimum, melancia. Realmente uma fazenda extraordinária, uma fazenda extremamente produtiva na época do apoio dela. Uma fazenda que foi responsável, podemos dizer assim, pela disseminação da raça holandesa, do gado girolanda na região, no nosso interior de Pernambuco, por ser uma fazenda que aplicava tecnologia adiantada para a sua época. Uma fazenda que já trabalhava com raças melhoradas, já desenvolveu um trabalho de genética, melhoramento genético do rebanho. É uma fazenda também que produziu muita carne de caprino, muita carne de ovinho. Tinha sua bovinocultura de corte também. E tendo como atividade principal a bovinocultura leiteira. Pessoal, essa fazenda foi administrada pelo meu avô Pedro Simoa. Eu sou neto de Pedro Simoa. O meu avô foi administrador dessa fazenda por muito tempo, na época do apoio dela. Realmente, ele foi um ser humano que se dedicou boa parte da vida dele para cuidar dessa fazenda aí. Inclusive, a minha mãe, que tem hoje 79 anos de idade, a Maria Virginia, ela, na infância dela, estudou aí nessa fazenda. É que existia uma escolinha aí que oferecia estudo para os filhos dos trabalhadores da fazenda. Existia uma escolinha que capacitava, ensinava as crianças. E, inclusive, a minha mãe, quando atingiu a idade de 15, 16 anos de idade, ela se tornou professora aí. Eu não sei por quanto tempo. Mas ela chegou ainda a lecionar para os filhos dos empregados dessa fazenda. É realmente um magnífico, uma casa magnífica, uma casa muito bonita, muito grande, muito bonita, muito bem feita. É uma casa que vale a pena você se deslocar aí para conhecê-la de perto. Pessoal, estamos indo agora para o que restou da cocheira da fazenda. E, pelo tamanho da cocheira, vocês vão observar que a fazenda realmente produzia, criava muito gado. Mas, como o tempo não perdoa, o tempo não perdoa, o tempo não para, as coisas aí se acabaram, né? Porque a casa, todo mundo já deve ter essa noção que quando você sai de dentro de uma casa, que deixa ela fechada, sem uso, a tendência é ela se acabar, né? A deterioração parece que se adianta, parece que se apressa, né? E foi o que aconteceu, o que está acontecendo aí nessa fazenda. Olha aí, pessoal, o tamanho da cocheira. Pelo tamanho da cocheira aí, você já pode observar aí o quão grande era o rebanho dessa fazenda, né? Uma fazenda que tinha em torno de 2 a 3 mil hectares de terra. E é uma fazenda bem estruturada, é uma fazenda que tem 7 açudes, se eu não me engano. Se eu estiver falando errado aí, se alguém conhecer a fazenda, pode me corrigir, não tem problema, mas me parece que existia aí 7 açudes que fornecia água aí para manter essa estrutura aí dessa fazenda, né? Inclusive, no terceiro vídeo, eu vou mostrar para vocês o primeiro açude dessa fazenda, que é o Desmaiose. Um açude que tem 400 metros de extensão, de represa de água. Eu vou mostrar para vocês no terceiro vídeo, assistam, é um vídeo rápido. E eu vou mostrar para vocês este açude. É uma das, vamos dizer assim, é uma das vontades, é um dos anseios de Dona Irassema, enquanto presidente aí da comunidade que existe aí, é de conseguir que algum órgão venha limpar esse açude, né? Desassorear ele para que eles possam desenvolver aí atividades como agricultura, piscicultura, agricultura irrigada, piscicultura e outras mais. Fazenda, assim, renda, né? Fonte de renda e substância aí para as famílias que aí moram. Nessa, que hoje ocupam essa fazenda, né? Essa fazenda foi comprada pelo INCRA, e o INCRA distribuiu para 37 famílias, aí se eu não me engano. Uma parte, a metade dela ficou para 37 famílias, a outra metade ficou para 28 famílias. Aí ficou aí dividida entre o Pereiro I e o Pereiro II. Estamos chegando aí na caixa d'água, essa caixa d'água fornecia, armazenava água para fornecer para o casarão, né? Esse bebedor aí era para o galho, para as vagas. Elas bebiam água aí. A água é colocada aí dentro dessa caixa aí no centro, e pela pressão da atmosfera, ela não transborda. Ela completa esse coxinho aí que vocês estão vendo ao redor. O gado bebe e naturalmente a água volta ao seu nível normal, sem transbordar. Então, por ser uma fazenda centenária, nós observamos que ela já aplicava uma tecnologia bastante avançada, né? E falando em tecnologia, pessoal, isso aí era na área da agricultura, era na área da pecuária, fazenda que já praticava o melhoramento genético das raças, e teve grande participação aí no melhoramento genético do rebanho da região. Hoje, essa região, esses sítios aí adjacentes, o gado que existe aí, com certeza, 90% tem o sangue das vacas que eram criadas aí. Tem a genética das vacas que eram criadas aí, né? Eram criadas nessa fazenda. Realmente, era uma fazenda de ponta. Era uma fazenda pioneira em tecnologia, em produção, em implementar novas culturas na região. Olha aí o casarão, né? Olha aí o casarão, né? época. Extremamente produtivo. Olha aí pessoal, olha aí o detalhe aí da espessura da parede dessa casa. Vocês casarão. Essa é a parte de fora, esse mesmo comprimento tem pra parte de dentro da casa. Então muito bem feita, uma casa muito bem feita. A casa que foi feita pra durar muitos, mas muitos anos mesmo. Estamos aí chegando aí na frente da casa, na chegada onde fica a piscina. Existe aí uma piscina. Realmente pra quem mora na vizinhança e quiser visitar aí a Fazenda Pereiro. Dona Irassema diz que está aí de portas abertas pra receber os visitantes. Vou ficar devendo pra vocês o vídeo do interior dessa casa. Eu já conversei com Dona Irassema, ela já autorizou. Em breve irei realizar a filmagem da parte de dentro para mostrar pra vocês. Então pessoal, esse aí que eu queria mostrar pra vocês. Deixem seu like, deixem seus comentários, deixem sugestões. Eu também estou aberto a críticas. Desde que seja construtiva, né? Não críticas destrutivas que venham a querer denegrir o canal. E estamos aí. E fica atento ao terceiro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o açude que forneci água aí pra esta fazenda. Com o depoimento aí de Dona Irassema e o seu Francisco que é a esposa dela. É isso aí pessoal. Então até o próximo vídeo. Tchau.